E aí galera, mais um EasyTalks aí pra vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizado de máquina e NLP. Eu não sou especialista no assunto, mas a gente acabou fazendo alguns projetos aqui e algumas das motivações que a gente acabou encontrando nesses projetos a gente vai acabar passando nesses EasyTalks. Bom, quem sou eu? Eu sou formado em engenharia florestal, eu venho com uma base bem fora da tradicional, né? Daí eu fiz um MBA em gestão de negócios na ISALC, USP, e aí eu resolvi mudar de área mesmo e agora eu tô fazendo uma segunda graduação em sistema de informação na FCUNESP e atualmente eu tenho trabalhado na ISI. Vamos começar a falar um pouquinho o que é a definição, né? Então, aprendizado de máquina, essencialmente, é você fazer com que a máquina compreenda os dados assim como os humanos, né? Então, é um tipo de inteligência artificial, né? Você vai ter um algoritmo que vai extrair certos padrões de um conjunto de dados estruturados. Nós temos basicamente dois tipos de aprendizado, dependendo do algoritmo ele vai seguir um quadrão. Você tem o supervisionado, onde você dá dados com... já tem um label neles, né? Ele basicamente só vai fazer um ajuste de função em cima dos seus dados. E o não supervisionado, que você não vai ter os labels definidos e ele vai tentar classificar em grupos, né? E aí, a partir disso, então, você vai dar o seu significado com uma interpretação humana. Você ainda tem um terceiro tipo de aprendizado, que é o aprendizado por reforço, mas ele não vai ser abordado aqui, nessa pequena palestra, porque não daria tempo, né? Já se ficaria muita coisa, né? Alguns exemplos de algoritmos que a gente tem atualmente aí, que são os mais utilizados, né? No lado supervisionado, você tem árvores de decisão, Rainforests, Support Vector Machines, Neural Networks, Eden Markov Models, Bagging e não supervisionado. Clustering, né? Que vai ser os algoritmos mais básicos de agrupamento, Keynes de Neighbor, entre outros. Feature Selection, Feature Transformation e o Eden Markov Models também pode ser aplicado como não supervisionado. Em termos de stack, atualmente, Python tem dominado. Essa pesquisa é de 2018, ela é feita pela Kaggle. Então, na época, Python dominava o mercado. Atualmente, você tem crescimento de outras linguagens, como Julia, que são linguagens compiladas, né? E o Python, ele é interpretado, ele é meio que, na prática, ele é as duas coisas, mas Julia tem se mostrado mais rápido que Python e ela é feita para a parte matemática mesmo. R é bastante utilizado também, porque acaba, os estatísticos, eles são muito fiéis ao R, né? Então, você vai ter que acabar aprendendo um pouco de R, não tem como fugir muito disso. E SQL, muito por parte de empresa e trabalho de business e inteligência, né? Então, tem bastante cientista de dado que trabalha com SQL. SQL, se aprofundando um pouco mais na stack de Python, você vai ter uma série de conjuntos de libs e frameworks que vão te ajudar, né? O SciPy é, tipo, a base de entrada para essa área. Então, você vai ter o NumPy, que vai atuar com arrays de N dimensões, você tem o Pandas, que trabalha com estrutura de dados e análise, e você vai ter o Matchplotlib, que é para plotar. Aí, você tem outras libs que tornam as coisas mais fáceis, como o CiaBorn, que utiliza como base o Matchplotlib, mas ele facilita algumas coisas para você. Aí, o Scikit-Learn também, que é para, basicamente, todos os algoritmos que você vai utilizar, você vai pegar deles, se for mais voltado para essas áreas de não processamento de linguagem. Os dados, você tem que tomar cuidado com o trabalho que você está fazendo, né? Porque os dados, eles podem ficar complexos, e a sua interpretação desses dados, eles podem ser enviesados por alguns fenômenos estatísticos. Você tem o mais famoso, o Simpsons Paradox, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Você tem Overfitting e Vies. O Overfitting é como o seu modelo fica muito viciado ao seu conjunto de dados, você tem formas de evitar isso, e com algumas técnicas de algoritmo, que ele vai trocando o seu... a parte de dados que ele vai fazer o treinamento e o teste, e aí ele vai melhorando esse Overfitting, porque os seus dados, senão os seus dados vão ficar enviesados, e aí o seu modelo não vai servir para muita coisa. E a regressão é outro problema, que muita gente faz regressão de uma forma mais ou menos errada, e essa forma, ela é aceita, inclusive, em alguns periódicos com notoriedade em áreas biológicas e tal, mas pode gerar uma curva muito diferente da que você espera. Eu também vou me aprofundar um pouco mais nisso. O Paradoxo de Simpson, um caso emblemático, que é sempre citado, foi na Universidade de Califórnia, em Berkeley, que houve um viés de gênero. O que aconteceu? Você tem mais de 8 mil homens prestando vagas para essa universidade, para os departamentos, e mais de 4 mil mulheres, né? E 44% dos homens eram aprovados, e apenas 35% das mulheres. Então, havia uma... intuitivamente, havia uma percepção de que a mulher é um pouco prejudicada nesse sentido, porque poderia haver algum tipo de preconceito. Aí, alguém foi lá e fez uma clusterização desses dados. Então, ele dividiu quantos homens e mulheres prestavam para que departamento ou curso dessa universidade. E aí, eles perceberam que a mulher, que era semelhante à aprovação, quando você dividia isso por departamentos diferentes, e que a mulher tende a prestar uma vaga que é mais concorrida, é mais difícil de você passar, é mais... como eu posso dizer, tem mais exigência. Então, a mulher acaba sendo mais reprovada do que o homem, porque ela vai atrás desse tipo de... de departamento. E depois, finalmente, nesse estudo, eles concluem que, depois de correlacionar todos os dados e tal, existe um pequeno favorecimento à mulher, mas ele é significamente, estatisticamente, muito pequeno. Então, na verdade, não havia nenhum tipo de preconceito na universidade. Mas, em um primeiro momento, pelos dados que... da forma como eles vinham sendo apresentados, poderia presumir que havia esse tipo de preconceito. O problema da regressão. A análise de regressão é muito comum em vários estudos. E muita gente, quando vai estabelecer o valor... Porque você vai pôr... A regressão, basicamente, é você ajustar uma curva dentro de um eixo XY e, geralmente, esse X, pelo conceito inicial de regressão, ele deveria ser fixo. Ele não deve ser variável. Como assim? Quando você vai... Você não mede o X, você mede o Y. Então, por exemplo, você vai fazer um experimento de adubação e você vai testar a adubação de nitrogênio. Então, você define isso em laboratório, esse número de nitrogênio, você prepara as suas amostras antes e esse vai ser o seu X, que é o porcentagem de nitrogênio que você vai colocar no solo. E o Y vai ser, sei lá, outra medida, vai ser a altura da planta. O Y vai variar. Porque quando você não... Quando você começa a variar o X, você vai ter um viés e você vai ter um problema da variância dos componentes, como ele está falando nessa frase. E aí, a curva que você vai estar ajustando pode ser muito diferente da curva real. da curva que é realmente esperado. E aí, seu modelo, ele está errado. Ok? Tem um artigo aqui, para quem quiser ler, inclusive, pode entrar nesse... É que tem uma linguagem matemática. Eu aprendi isso como professor de estatística. Ele meio que traduziu essa linguagem matemática para a gente. Mas tem uma linguagem matemática, para quem não gosta, vai ser um pouco mais difícil. Mas você pode seguir aí nesse artigo. Ops. Bom, vou falar um pouquinho mais. Vamos especificar um pouquinho no processamento de linguagem natural. Na prática, a gente vai usar algoritmo para entender a linguagem humana. Em Python, você tem duas libs, que é a NLTK, que é Natural Language Toolkit, e o Spice-CI. Spice-CI. Bom, e você também tem uma vasta de opções e serviços no cloud, que é o Google Cloud Platform, é muito bom. Você tem o AWS Comprehend, o IBM Watson e o Azure. Existe uma limitação, alguns serviços não oferecem ou oferecem limitada suporte ao português. O Google oferece, eu vou especificar mais ele, porque foi o que eu mais trabalhei. Dentro do processamento, a gente tem que sempre lembrar, a gente tem que trabalhar com dados estruturados, porque a máquina entende melhor desse tipo de dado. Então, você vai ter que transformar um texto em um dado estruturado. Como a gente vai fazer isso? a gente vai fazer através de um analisador sintático, como você pode ver nessa imagem, que ele fala, não sei, a Manuela comeu uma torta. E aí, ele vai ver o que é verbo, o que é substantivo, o que é artigo. E o analisador semântico, por exemplo, na imagem ao lado. você tem o Trojan Horse, Spire, aí ele pode identificar Trojan Horse como uma ameaça, é um malware, é um programa. E Spire também pode ser perigo, programa, pode ser um código. Então, tem sentido, ele vai procurar atribuir sentido a essas palavras, dado o contexto que elas estão inseridas. Existem várias técnicas, vamos falar um pouquinho mais da parte sintática. Eu coloquei os termos em inglês, porque basicamente se você for pesquisar isso no Google, você vai ter que pesquisar em inglês. Lematization, que é uma forma, você vai passar uma forma flexionada para a forma básica. Então, programei para programar, por exemplo. É um verbo para verbo. A segmentação morfológica, você divide palavras em morfomas, que são pequenas unidades, mas que ainda tem sentido, tem um sentido semântico. Por exemplo, programação, programador para programa. Word segmentation, você vai dividir um texto em palavras, então, isso é um teste tudo junto. Para isso, é um teste separado. Part of speech, tagging, você vai fazer uma análise sintática em uma dada sentença dentro do contexto que elas estão inseridas. então, por exemplo, você vai identificar substantivo, verbo, mas dentro da frase que ela está inserida, que é diferente de fazer um parsing, que daí é análise gramatical, que é basicamente o que a coisa é, entendeu? Então, você tem a sentença breaking, na verdade, você vai definir limites dentro de um texto, você vai separar esse texto em sentenças menores, não coloquei exemplo aqui porque ia ficar muito longo e stimming quer reduzir palavras em suas formas mais básicas, mas que não precisa ter o significado, por exemplo, programador, programação, que é o mesmo exemplo anterior, vai ficar programa, que é o stim dele. e outras técnicas, semântico, parte semântica, então a gente tem Named Entity Recognition, que a previação é NER, hoje eu acordei e corri duas horas, por exemplo, você pode fazer um label que isso é exercício com tempo de duração, corri duas horas, e você vai treinar um modelinho para ele entender se correr duas horas, para, se o seu modelo precisar disso, às vezes com uma análise sintática você consegue extrair esse correr duas horas sem precisar treinar nada, e o Google também oferece um serviço do AutoML que você pode fazer labels e praticamente sem esforço nenhum, o mais difícil é você montar os dados lá para passar para o serviço deles, Word Sense Desambiguation, Word Sense Desambiguation, por exemplo, hoje eu fui ao banco, então o banco nesse sentido em português pode ser uma agência, pode ser um banco para sentar, pode ser diversas coisas, então você tem que tirar a ambiguidade disso para que o seu modelo consiga prever com uma certa acurácia, e geração de linguagem natural é que você vai transformar uma linguagem já estruturada em natural, então por exemplo, você tem um array com macarrão hoje é almoço e a máquina consegue transformar isso em hoje e eu comi macarrão no almoço, basicamente você vai após isso você vai usar esses dados que já estão estruturados e você vai utilizar algum modelo para uma rede neural para fazer para atingir o seu objetivo ou você pode usar algum serviço da cloud mesmo que acaba cumprindo o papel que você quer fazer um chatbot alguma coisa nesse sentido como referência vocês podem ler o cloud Google Cloud Plataform a parte natural language do docs lá dá para você fazer uns exemplos se você não tiver conta lá você pode pegar 300 dólares de graça isso é bastante coisa se você não vai deixar sua máquina ligada o dia todo então isso te dá bastante referência para já aprender a trabalhar com o serviço Google Seedbanks você tem particularmente para quem programa em Python você tem uma série de notebooks de código mesmo que você pode testar modelos e tem uma parte só de trabalho com texto com processamento de linguagem natural você vai ter que adaptar os modelos de lá para o português porque provavelmente tudo está em inglês eu só achei coisinha em inglês lá o Kego que é uma plataforma sensacional porque eles fazem competitions de cientistas de dados pessoal que trabalha com machine learning e também eles tem todo o material de aprendizado e é bastante legal porque você aprende com a comunidade e tem entre todas as formas de aprender eu acho que o Kego é a primeira para você ter um contato assim se você já sabe Python ou R você vai conseguir se virar bem dentro do Kego em termos de livros você tem algumas opções da editora O'Reilly que é Natural Language Processing Python tem duas edições capas diferentes e Thoughtful Machine Learning que é esse de linguagem de processamento de linguagem ele é bem prático eu gostei bastante dele eu não li ele inteiro mas ele é bem prático ele vai já começar a jogar código para você e esse Thoughtful Machine Learning ele é uma boa ponta de entrada para quem sabe Python ou alguma linguagem correlata como Ruby que é parecido que é entrar aprender é uma boa maneira de você melhorar seus skills você tem três sites se você está mudando de área agora você tem três sites que ou então quer aprender se aprofundar existem esses três sites que é o Datakind Datalook e Datapop Alliance que são eles usam dados para fazer bem a humanidade eu acredito que eles trabalham mais com coisas dos Estados Unidos mas nada impede você de pegar um projeto desses sites e tentar aplicar no Brasil e usar algum tipo de dado para fazer bem ao Brasil com projetos sociais usar os dados aliados a gente vê em propaganda política muitos dados alarmantes sobre diversos assuntos mas às vezes é um dado genérico falar sei lá três pessoas três crianças morrem por inanição no Brasil é um dado genérico você não faz nada com isso você tem que entender onde é que está o seu problema em que região do Brasil em que região da cidade é mais provável isso acontecer então com esse tipo de dado mais específico mais trabalhado você consegue realmente produzir políticas públicas mais eficientes gostaria de agradecer a atenção de todos e se você gostou do vídeo se você se interessar por inteligência artificial machine learning posso estar trazendo conteúdo aqui a gente está sempre procurando se atualizar nas coisas e escreve nos comentários dá um curtir no vídeo para o pessoal saber que você tem interesse nesse assunto eu agradeço até mais